Descubra como o poder transformador do último Portal do Ano pode ser um convite para a renovação e o sucesso. O Portal 2323 carrega a energia da adaptação e mudança. Ele representa a capacidade de enfrentar desafios com flexibilidade e otimismo, encontrando soluções inovadoras para os obstáculos da vida. Ele te motiva a aproveitar oportunidades, abraçar mudanças e se adaptar rapidamente a novas situações. Olá, sou Andréia Rocha e você está no canal Equilíbrio e Riqueza. Agradeço por se juntar a nós no exercício de hoje. Se inscreva, curta e ative as notificações para receber mais conteúdos inspiradores. Vamos começar? Portal Abençoado me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva, trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva, trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva, trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva, trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva, trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva, trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Portal abençoado, me guie nesse caminho de mudança e crescimento. Me conceda a habilidade de me moldar às circunstâncias, encontrando harmonia mesmo nas situações que se mostram desafiadoras. Chama Dourada me traga a sabedoria de aceitar as mudanças, enxergando-as como oportunidades para evoluir e prosperar. Que eu tenha a capacidade de me ajustar rapidamente, mantendo a calma e o foco em meio às transformações. Que a energia desse portal me inspire a ser flexível, abraçando novas ideias e abordagens com entusiasmo e criatividade. Que eu possa reconhecer as inúmeras possibilidades que se apresentam e aproveitá-las para o meu crescimento pessoal e profissional. Luz Dourada me envolva trazendo clareza, direção e sucesso em todos os meus objetivos. Que eu esteja aberto para aprender com cada experiência, recebendo as ferramentas necessárias para alcançar meu sucesso desejado. Que o poder do Criador cresça e se expanda em minha vida, hoje e sempre. Assim seja, assim está feito. Tchau. Tchau.